Me sinto que é uma voz que tu faz bem Ao coração da vida que tu adorce Alguém pode me pedir um grande amor Como a vida da manhã assim que você chegou Uma hora que a perfeita te amou Uma porquita de um rio que dou Na minha vida o pai me realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Foi como um dilúvio de amor Arranhando no meu peito uma dor E no lugar daquela filha me marcou Ainda a vida que eu perdoe a dor Você e a gente está sendo bem Meus dedos vão me apetando se for de alguém Amado por gente que eu não se querem A última hora da noite e agora a sua mulher Amado por gente que eu não me apetando se for de alguém Meus filhos tão amados E tu faz bem Ao coração da gente quando vem Alguém pode me pedir um grande amor Como a vida da manhã assim que você chegou Uma ótica perfeita te amou Uma porquita de um rio que dou Na minha vida o pai unido se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi a glória que eu não me apetando se for de alguém Tá noção do meu peito uma dor E no lugar daquela filha me marcou Ainda a vida que eu não me apetando se for de alguém Você foi a glória que eu não me apetando se for de alguém Trazendo em sua alma eu me apetando se for de alguém Amado por gente que eu não me apetando se for de alguém Compre namorar a voz E agora sua mulher Amado por gente que eu não me apetando se for de alguém Amado por gente que eu não me apetando se for de alguém A vida comendo o nosso amor Fazer, fazer apenas tudo o que a gente conquistou Para o mundo fazer Um mundo que quer agradecimento a Deus Quando eu mais precisei você apareceu E feliz que eu lembrei sem que era Deus Me sinto tão armado e super bem Você foi todo mundo do seu amor Amado por gente o meu peito mandou E no lugar daquela filha se for de alguém Vai ser a glória que eu não me apetando se for de alguém Você foi a glória que eu não me apetando se for de alguém Você foi a glória que eu não me apetando se for de alguém Você foi a glória que eu não me apetando se for de alguém Amado por gente que eu não me apetando se for de alguém Amado por gente que eu não me apetando se for de alguém Amado por gente que eu não me apetando se for de alguém